Tá um jipe, e aí? Aí faz toda a diferença. Meteu-lhe um trilho de trem no jipe. Jipe não, numa caminhonete. Desculpa. Eu já pensei em fazer isso, velho. Aqui na minha cidade tem muitos caras folgados, barbeiros. Meteu um trilho de trem numa caminhonete. Pior que eu já pensei nisso, velho. Não tô de brincadeira. Eu fico pensando como ele vai explicar na onde ele pegou esse trilho de trem. Se a polícia para. Onde você cortou esse trilho de trem, parceiro? Eu não imagino uma loja vendendo trilho de trem, concorda? O cara cortou em alguma estrada, porém... Não sei, mas tem alguma estrada faltando um pedaço de trilho aí, só pra lembrar. Eu nunca vi uma loja que venda trilho de trem. Onde vende trilho de trem, mano? Pode ser uma viga aí? Pode, mas não é viga aí. É um trilho de trem. Se algum trem escarrear... Escarrear? Escarrelhar? Escarrelhar? Enfim. Algum acidente de trem, ó... O cara cortou um trilho de trem. Próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.